Música Olá amigos Grandes Ideias É com grande alegria que damos continuar a nossa série de entrevistas aqui na cidade de Capela de Santana Como eu falei, a noite realmente está muito alegre, muito feliz A noite está agradável, o ambiente está realmente aqui repleto de pessoas importantes E ao meu lado, Cássio Schiavini Ele que é vice-presidente do CDL e também da ACI, Associação Comercial Industrial Que representa aqui o Vale do CAI Cássio, eu estava conversando com a senhora Renata E a gente sabe que o ano 2015 foi um ano desafiador em todos os sentidos A gente vê que o governo estadual estava em dificuldades E continua, teve que fazer algumas ações De que forma isso refletiu na indústria e também no comércio que você conhece muito bem? Boa noite Adriano, boa noite telespectadores Olha, a crise ela é de certa forma generalizada Ela aos poucos está pegando todos os setores da nossa economia Ainda hoje pela manhã na nossa cidade Nós fomos surpreendidos por uma manchete no jornal local Informando de que agora dia 10, em Serro, fecha uma empresa com 252 funcionários na nossa cidade É do setor calçadista, uma empresa do setor calçadista E que isso já é um reflexo da crise econômica Do problema que vai ter daqui a 5 meses Quando esses funcionários pararem de ganhar o seguro-desemprego deles Hoje a crise não vai ser tão momentânea Porque eles vão ganhar a indenização trabalhista Eles vão ganhar o seguro-desemprego por um período de 4 a 5 meses Mas preocupa-nos a médio prazo Que é assim, a partir de maio do ano que vem Quando não existir mais esse seguro-desemprego E o governo, tanto estadual quanto federal Não está sinalizando com uma melhora na economia Já admite-se que ano que vem o PIB tende a ficar negativo novamente Isso é muito ruim para o comércio Se é ruim para a indústria, é pior para o comércio Porque nós somos a ponta Se não existe renda, não existe consumo Não existindo consumo, o nosso comércio padece Nós somos um comércio mais direcionado local Então são 252 pessoas sem renda Que não vão mais comprar no comércio de São Sebastião do Carinha É, realmente esse é um dado que você traz para nós Que ele é revelador Mas conforme eu conversei com o ex-prefeito Da cidade de Capela de Santana O senhor Vilso Capaverde E também com o atual prefeito da cidade Que é o senhor Nestor E também pegando a referência da senhora Renata Schaeffer Que é presidente do CDL 2016 será um grande desafio Será um ano talvez tão difícil quanto 2015 Mas a gente percebe assim que as pessoas estão buscando alternativas E você, Cássio, de que forma busca alternativas para esses problemas que são inerentes A essa economia que está oscilando para o ano de 2016? É, cada empresa de forma individual está buscando métodos de alavancar as vendas E tentar sentir o mínimo possível o impacto da crise Na minha empresa a gente está trabalhando com sistemas de promoções e prazos mais estendidos para os clientes E até mesmo o CDL sentiu um pouco a receita Nós implantamos um sistema novo Nós estamos fazendo certificações digital Que é a tendência É o ECPF, o ECNPJ Os sistemas de A1, A2 e A3 Que os contadores até o final, meio do ano que vem Todas as empresas do nosso país terão que ter O CDL dispõe de uma certificadora De uma agente certificadora Dentro da CDL Com dados Suficiente para a pessoa em duas horas Estar com o seu certificado na mão E funcionando Foi feito um investimento pela CDL Para recuperar a renda Porque se o comércio não está vendendo O comércio não está consultando Não está registrando Isso daí baixa a renda Então nós procuramos uma alternativa E assim todas as empresas Nós estamos vendo até mesmo dentro da CIS Que eu passo parte Que todas as empresas estão procurando abrir Expandir novos mercados Para tentar suprir o melhor possível O impacto da crise É, realmente Cássios Isso mostra o que? Que o empreendedor O empresário Precisa ser criativo Eu acredito que a palavra básica é essa Criatividade Agora eu gostei que você Cássio Que pelo que parece É uma pessoa Que é mais Na parte Numeral Por assim dizer Você tem Alguns dados importantes Sobre o que está acontecendo Deixar-se então Uma mensagem Para o nosso telespectador Também para o pessoal Os empresários E também As pessoas de um modo geral Sobre 2016 O que esperar de 2016? Bom Adriano Nós sabemos que hoje Nosso país Ele vive uma série de crises Que vai de crise moral e ética Política e econômica E até mesmo Agora nós estamos comentando Renata e eu Vindo para cá Até mesmo Uma crise ambiental Porque como esse ano Nosso país foi castigado Com os desastres naturais Talvez isso é algo Que já vem sendo anunciado A longo prazo E também não está sendo Tomado providências necessárias Pelas autoridades Mas enfim O ano de 2016 Vai ser um ano de desafios O CDL A CIS Nós estamos Já vendo Isso Que vai ser um ano de desafios Pode ocorrer De muitas empresas Não resistirem Empresas que não estiverem Atualizadas A atualização Hoje É algo Constante E o atendimento Nós estamos O CDL está proporcionando Vai proporcionar mais palestras E cursos de atendimento Melhorar Hoje existe uma desmotivação nacional É percebido em todo lugar Que as pessoas estão desmotivadas Tanto a Renata anunciou Nós teremos a palestra Do Eduardo Tevan Agora dia 30 de novembro Já avisando Uma motivação Aos comerciantes E aos comerciários Aos colaboradores As empresas Para mostrar que Não Com crise se cresce Basta procurar As alternativas Corretas Então fica aí Então O registro Do Cássios Que É vice-presidente Do CDL Vice-presidente Da ACI A sessão comercial Aqui do Vale do Caí E que Está hoje Prestigiando aqui A inauguração Do estúdio Da TV Grandes Ideias Adriano Oliveira Programa Sempre Amigos Sempre Amigos Amigos Pra Valer Amigos do Peito Sempre Amigos Todos Os Adו Capaz Ad tane